É tiozão, olhei aqui no correio, não tem nenhuma carta O dia tá monstrão hoje, hein mano Cê é louco, mano, dá um look na paisagem, mano Olha só, velho A melhor coisa que eu fiz, mano, na moral Foi comprar essa goma aqui, mano, na beira do mar Dá um look na minha vista, tiozão Cê é louco, mano Melhor que isso, é só meu opalão, mano Que eu acabei de arrumar Que tá monstrão Olha lá o bichão lá, ó Que coisa mais linda, mano Vou olhar pra cá, ver se tá vindo algum carro Vou olhar pra lá, ver se tá vindo algum carro Ah, malandro O bagulho é louco, né tiozão Meu primo tá ali, naquele pique ali, mano Dando aquela testada Bicho tá monstrão, hein Na moral, olha só que coisa linda Que ficou meu opalão, mano Meu primo tá ali dentro, ali, ó Ele ali é o Felipe ali, mano Meu primo, tá ligado Tá ali dando uma mexidinha Dando a parte elétrica Mas dá um look no opalão, como é que ficou O opalão tá monstro, tiozão Esse aqui é o opalão gringo Na palma e nova Monstro Mano, na moral O dinheiro aí com o mutante Me pagou pelo trampo que eu fiz na Ferrari Consegui ajeitar o opalão, mano Isso é louco, ficou muito top Bom, vou ali pegar umas peças do opala ali, tá ligado Colocar no porta-mala Levar ele pra regular E vou aproveitar e passar ali no mutante, tá ligado Já pra trocar uma ideia com ele Pra mostrar o carro, né, mano Vou pegar as peças aqui na caixa E vou sair fora já, mano Ah, tiozão Já vou sair no rolê já, né, mano Pô, velho Tive que amarrar o porta-mala com um Com um barbante ali, cara Porque não tá fechando, tá ligado Pô, mano Ficou faltando aí arrumar o porta-mala, né, mano Mas graças a Deus aí Ficou monstrão o meu opala O que importa é que o opala tá monstrão, tiozão Isso que importa, mano Ó Cê é louco O bicho tá brabo, tiozão Mandei botar um sufilmão amarelo Ixi, ficou monstrão, hein Nossa senhora, mano Que carro é esse? Olha a coisa que tá me incomodando, tá ligado Esse barbante que eu tive que amarrar o porta-mala aqui Mas tá tranquilo, mano Logo, logo Eu consigo arrumar uma moeda aí a mais, tá ligado E eu arrumo tudo isso daqui, mano Agora eu vou levar lá Colar lá na concessionária do mutante Ver se ele tá por lá Vou mostrar a nave pra ele, tiozão Já vou chamar ele pra sair no arrasante comigo Que o bagulho é uma bomba Cê é louco, mano Vamos que vamos Pô, mano Já tô chegando aqui já na concessionária do mutante Aqui já, tiozão Cê é louco Será que ele vai tá lá, mano? A hora que ele vê o drama do opalão Ele vai ficar doido, hein, mano O bichão vai gostar pra caramba do opala, mano Cê é louco, velho Mano, eu não tô nem acreditando que eu consegui terminar meu opala Que esse dinheiro que ele me pagou na Ferrari aí, mano Nossa, no trampo da Ferrari que eu fiz lá Consegui arrumar meu opala, tiozão Ó, acho que é ele aí, hein E aí, mutanteira Firmeza, tiozão E aí, Gale Beleza? Nossa senhora Eu tava saindo agora Ainda bem que cê chegou, tiozão Cê é louco Cê lembra desse opalão aqui, mutanteira? Rapaz do céu Eu lembro Cê reformou ele O que cê fez do bichão Que tá bonito, hein Mano, dá um look Como é que o bichão ficou O bichão tá monstro demais, tiozão Tá muito monstro, mano Tá violento Coloquei o motorzão pra fora Fiz funilaria Fiz vários trampos nele já, mano Partiu dar um rolê? Partiu dar um rolê, mano E aí, mano E cê não fala nada da minha Lambo, não, mano? Não, mano Nervosa, mano Mano Eu já tô de boca Cada dia cê tá com a nave, né, tiozão Nem me impressiono mais, mano Cê tá ostentando demais Depois que cê comprou essa concessionária aí Cê tá monstrão, hein, mano Nossa senhora, tiozão Cê é louco É, mano Essa daqui é de um cliente novo aí, meu Aí que deixou faz dois dias aqui a Lambo Aqui eu tô dando uma testada Partiu então dar um pião Mano Que que cê acha da gente dar um rolê, mano? Deixa eu ver onde que a gente pode ir, mano Nossa, velho Tão uns lugares que a gente Faz tempo que a gente não passeia por lá, mano Vamos dar um pião lá Ah, vamos dar um pião aqui na cidade mesmo Depois, né Vamos lá pros lados de Byron Bay ali, mano Partiu? Demorou Demorou, partiu, mano Seu opala tá bonito demais Na moral, mano Cê tem a mão valiosa, tiozão É por isso que eu confio em você Ah, mano Eu tô sempre aí Eu tô sempre aí trabalhando Pra chegar na perfeição Cê tá ligado como que eu sou, né, mutanteiro? Tô ligado, mano Cê é um cara muito Nossa, mano Cê é louco Perfeccionista mesmo Dá uma tocada aí com essa Lambo na frente aí, tiozão Quebra pra direita aí Cê já tá ligado o caminho de lá, mano? Pra direita Demorou então, mano É, mano Vamos colar lá pra Byron Bay lá Cê lembra aquele lugar que eu falei Que a gente podia dar um rolê de bug Qualquer dia desses aí? Lembra? Claro que eu lembro Então, mano Vamos tocar pra lá Vamos subir lá Vamos ver como é que tá Cê tá dando pra andar de bug lá Porque aí nós vê, mano E depois nós chamamos os caras O Mike, o Taf, tá ligado? Pra participar com nós desse rolê aí, mano O que cê acha? Demorou, mano Eu acho uma boa, hein, mano Vamos que vamos Vamos dar uma esticada Andando aqui, hein, mano Nó? Ó Nossa, tiozão Cê é louco, mano Qual Lamborghini que é essa daí, mano? Que eu não tô lembrado que modelo que é essa daí Essa aqui é uma Contac, mano Antiguona, mano Top demais Nossa, essa daí é mó Ó, essa daí disputa naquela categoria do festival de supercarros Junto com aquela Ferrari lá, hein, mano Que eu reformei pro 100 Ah, junto com a minha Ferrari É por isso mesmo Eu tô testando essa aqui pra ver se anda melhor que aquela Eu não sei se eu vou ficar com a Ferrari, não Então, a Ferrari você não ia vender pro TAF? Não era o TAF que ia comprar a Ferrari lá? Então, eu tô deixando ele estigado Vamos ver se vai rolar isso O cara vai liberar a grana aí, né O cara tá muito mão presa ainda Entendi Eu não sei não, mano Eu não sei não, mano Tá um negócio estranho mesmo aí Eu achei que o cara tá gostando muito de tora, né, mano? Uma madeira torunda mesmo O cara só fala... O cara mora na madeireira Só fala de madeireira, mano O cara é mó bizarrão, tiozão Cê é louco Mó louco, hein, mano Bota o seu palo pra andar aí, tiozão Eu tô andando Eu tô aqui atrás, aqui, ó Tô vendo mesmo, tá dando... Rapaz do céu Você colocou esse bala aí Mano Na moral, véi Sabe aquele trampo que eu fiz pra você pra Ferrari lá? Que eu reformei a Ferrari? Né, mano? Claro que eu sei Então, mano Ó, depois que eu fiz aquele trampo lá da Ferrari lá Vou falar um bagulho pra você, mano Eu dei o dinheiro, aquele dinheiro que você me pagou lá, mano Deu o valor certinho pra terminar os últimos retoques aqui, mano Nossa, que bom, hein? Então, deu tudo certo, então É, que cê tá ligado que esse opalão aqui Ele não é a versão brasileira, né, mano? É a versão gringa, tá ligado? É o Napalm, né, mano? Cê tá ligado, né? Então, eu quis... Tô ligado, mano Eu quis dar um toque brasileiro nele, tá ligado? Mas, porém, também eu deixei ele mais americanizado Que eu mandei aqui esse motorzão pra fora E pá, tá ligado? Rebaixei no talo Pô, tem uns rodão monstruoso O bagulho ficou louco, tiozão Top, hein? Nossa senhora, mano Cê é louco, mano Vamos subir aqui? Vamos subir? Partiu? É aqui, ó Bora, bora Vamos dar um pião lá em cima, lá, mano Vamos dar uma olhada como é que tá as coisas Tá ligado? Ah, não Eu tô até meio preocupado Fiquei meio preocupado Você falou na terra aqui, ó Mas não dá nada, não, mano Eu tenho meu funcionário, o Maikão, lá Eu vou botar ele pra lavar o carro, tá ligado, mano? Cê é louco, tiozão Fiquei sabendo Ele tava... Mano, ele tava boladão com você Ele falou pra mim que cê fica mandando ele pegar cafezinho pra ele Toda hora e pá Cê é louco, mano Cê tá ligado Não tem o que fazer, né, mano? Meu pião anda só de carro-nave lá, meus Carro-nave, mano É, isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade, mano Pegar café e água e ainda lavar o carro, tiozão Porque o bagulho é louco Não é qualquer patrão que deixa isso daí, não, mano Isso daí cê tem razão, tá ligado? Concordo com você, cara Vambora Isso daí eu concordo contigo, cara Isso aí tá certo mesmo Então, ô... Ô, mutante Eu tô achando assim Ih, cara Ó o cara Ó o cara, ó Que louco, tiozão Eu já encontrei ele aqui também, mano Ah, malandro O cara tá tirando Não, vamos, vamos, vamos Vamos fazer nada com esse cara, não Porque cê tá ligado que a polícia tá de zoinói, né, mano? Cê tá sabendo, né? Cê tá ligado, mano Os caras tão sabendo aí das paradas É, mano Então vamos ficar na pampa, tá ligado? Porque se os homens ficarem sabendo descolar aí, mano Como que nós conseguimos montar essa concessionária sua aí Minha oficina vai dar B.O. pra nós, tá ligado? Com certeza Ô louco, mano Vamos ficar despertão, mano Não, deu só uma... Olha isso aqui, ó Olha essa Lambo aqui, o jeito que tá Olha os backfire que solta, olha Tô vendo, mano Cê é louco Ó, vamos fazer o seguinte Partiu dar um rolê lá na... Descer lá em Byron Bay, mano Tá ligado? Porque ali, pelo que a gente viu, o caminho ali da cachoeira ali tá livre, tá ligado? Tá suave É o meu medo, mano Por que que eu falei pra nós passar ali e subir aquela estrada de terra? Porque eu queria saber ali se tava tudo certo, tá ligado? Pra nós poder vir ali de bug Mas pelo jeito tá de boa Ali na frente, cê sabe que tem uma cachoeira, né, mano? Cê tá ligado, né? Tô ligado, tô ligado Tô, mano Tá pra nós colar lá, tiozão Tá pra nós colar lá Demorou, demorou Ô, mano, peraí, 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 mano Vamos dar um rolê ali na casa de onde o Zé Piruca morava, mano Vamos ver se tá... Como é que tá aquela fita lá, mano? Vamos lá, puxa o bonde aí Vamos ver o que tá acontecendo lá Vamos ver lá, mano Eu acho que pelo jeito, mano Pelo que eu tô sabendo Tá tudo abandonado lá, tá ligado? Pelo que eu tô sabendo Será, mano? Será? Será que o bichão abandonou mesmo? Não sei Pelo que eu tô sabendo lá Tá tudo abandonado, né, mano? Tá tudo moiado lá Vamos dar um peão lá, mano Ver como é que tá a casa do cara Tá ligado? Eu tô querendo comprar, mano Aquela oficina lá, mano Sabe por quê? Porque é o seguinte Eu comprei uma oficina Cê tá ligado que eu comprei uma oficina aqui em Byron Bay, né? Aham, tá ligado E eu tô querendo comprar a oficina que era do Zé Peruga Porque é muqueada, tá ligado, mano? No meio do mato ali Dá pra fazer uns corre lá, entendeu, mano? Ah, tô ligado Cê pode mexer com os bagulhos finisclados É, se é que cê me entende Cê tá entendendo o que eu tô falando É lógico, né? Lógico, mano É, tiozão Cê faz uns bagulho louco pra mim que cê tá ligado, né, mano? Cê acha lógico que eu sei, né? Então, mano, ó Vamos entrar aqui É aqui, ó É aqui, ó Vamos ver como é que tá ali Bora, bora De noite aí ninguém vê a gente aqui mesmo É bom que depois a gente sai daqui Já tira um peguinha, mano E aí vaza fora, tá ligado? Demorou, demorou Ó, mano, tá mó cabreiro Não tem nada aqui, mano Parece que tá tudo abandonado, hein, mano? Cê viu, cara? Tá estranho, hein? Ih, tem uma luz acesa lá, hein, mano? Será que tem alguém aí, velho? Não, o Zé Peruca não mora mais aqui, né, mano? Ele foi embora, né? É, mas de repente, né, cara? Nossa, mano É louco Tem uma luz acesa ali, tiozão Tá vendo aqui? Chega aí, mano Chega aí, chega aí Vai com o carro bem devagar Não tenta não dar backfire pra ninguém ouvir nós aqui, mano Pode crer, pode crer Tô de boa Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui essa oficina Aqui, ó Tô ligado Aqui vai ser perfeito pra fazer aquele corre que eu falei pra você, mano Aqueles corre lá, tá ligado? Pode crer Manja, mano Nossa, velho Aqui é muqueado, escondidão Dá pra esconder os carros aí dentro, tá ligado? Atrás também, mano Vão dar pra nós fazer uns esquemas loucos, tá ligado? O que que você acha? É, aqui é muito escondido, com certeza Aqui é o melhor lugar que pode ser, né? É, mano Então demorou, então, mano Vambora Demorou Vamos sair fora daqui, mano Porque se alguém descolar que nós estamos aqui Vai dar B.O., né, mano? Ah, mas você... Vambora, vambora Dei a volta aí, ó Dei a volta Dei a volta na oficina, mano Daquele modelo Conseguiu dar a volta aí? Consegui, mano Só que é o seguinte, hein, mano Você tá ligado que eu sou meio louco, né, mano? Por quê? Eu já vou instalar a paçoca aqui, tiozão Vai, 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 mano Você é louco, mano Nossa senhora Você encheu aqui atrás aqui de mim, velho Daquele modelo, tiozão Acabei de arrumar o carro Você já tá encostando nele Você tá tirando Você não tem dó do seu dinheiro mesmo, hein, velho Não Qualquer coisa aí não conserta tudo, tiozão Ah, mano Depois que você ficou riquinho Deixa os outros saberem como que você ficou riquinho aí Que você vai ver, só Não é nada, mano O que é meu é de todo mundo É dos meus parceiros, tiozão É nóis Vambora Ô, vamos ali tirar um peguinho, então Ali de boa Partiu? Vamos Demorou, demorou Demorou Vamos nessa, então, mano Vamos nessa Ó, tá andando muito, opalão Quero ver você pegar, tiozão Mano Você deu uma puçada a mão O bagulho aqui é uma bomba Anda muito, mano Você é louco O palão, ó Violento Tomar cuidado aqui Porque ele tá comendo grama aí, tiozão Ah, mano Isso aqui anda em qualquer lugar Você já viu lá as larguras da roda traseira do bichão? É o que? Aro 20? Mano, a largura das rodas Você viu a largura? As bichas eram 16 Estala larga, tá ligado? Você é louco Monstro Então vamos daqui, então Até no binhão Partiu tirar um racha Até no binhão Quem chegar no binhão Por último Paga a cerveja, hein? Fechou? Demorou, mano Demorou, então Vamos que vamos, hein? Demorou Já pega a ceba lá, mesmo Vai Vai Dois Três Bora 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 com o embrazar aqui, tiozão Você vai ver só, mano Sai fora Tá achando que você vai Essa Lamborghini véia aí Sua aí Você vai ganhar de mim, rapaz? Cara O joguinho é top, tiozão Aqui tá com 500 HP, tiozão O bagulho tá monstro Será? Violento, mano Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Nossa, é roletor Rapaz do céu Você é louco, tiozão Você passou reto, hein, tiozão Quero ver Ai, meu Deus Vou passar reto aqui também Vou roletar aqui o balão, tiozão Ei, você tá atirando, hein, tiozão O cara passou reto, mano Ah, tiozão É você que vai pagar hoje, hein É você que vai pagar, hein, mano Não vai me pagar, né Foi de propósito Ah, mano Já tão encostando no Binhão aqui, mano Rapaziada de tudo aqui já, ó Olha o Binhão ali já Olha o Binhão ali Olha o Binhão de braço cruzado ali já Já cumprimenta ele aí Cumprimenta o Binhão aí E aí, Binhão Firmeza, mano É, mano E aí, galho Beleza, tiozão E aí, Binhão Tranquilão, mano Tá aí de braço cruzado, tiozão É, daquele jeito Tô com meus meninos aqui, mano Tá ligado, né, mano É, nóis Já desce uma pra nós aí Que eu vou entrar com o mutante aí Pra nós beber uma Que ele vai pagar Que ele perdeu o racha, tiozão É, demorou então, mano Demorou, mano Já estraga o oco da paçoca E aí, mutante E aí, Binhão Beleza, mano Então vamos que vamos, mano Haha, mano Que top Vamos que vamos, tiozão Vamos que vamos Vamos que vamos então, Binhão Vamos tomar a ceva aí, tiozão Vamos lá, vamos lá, mano Vamos lá Só desligar a nave aqui Vamos lá, vamos lá, mano